Não é sonho Vazia, breve vem o dia O dia do Senhor Imagine o céu aberto Jesus, tua nuvem fina Gloriado de anjos O céu todo iluminado O som das trompetas lindo Os saltos lindo Não, não é sonho O olho vai ver Como é lâmpada Ele vai aparecer Não, não é sonho É realidade Jesus está voltando Ele vem morto Imagine o céu aberto Jesus, tua nuvem fina Gloriado de anjos O céu todo iluminado O som das trompetas lindo Os saltos lindo Não, não é sonho O céu todo iluminado Imagine o céu aberto Jesus do amor bem-vindo O brilhado de anjos O céu todo iluminado O som das trompetas lindo E o sol subindo Não, não é só Todo olho vai ver Como relâmpago Ele vai aparecer Não, não é só É realidade Jesus está levando Ele vem com o outro O amor é som Não, não é fantasia Ele vem com o outro Ele vem com o outro Ele vem com o outro Ele vem com o outro